E estamos de volta, senhoras e senhores, com mais um joguinho aqui na tela da Galiz TV 3, dessa vez, cara, Heroic contra Sangal e Esportes, salve aí, co. Salve aí, como é que tá, tudo certo? Melhor agora, cara, que o jogo começou, ó, a gente vai vendo aí a Heroic que vem de Teses, Diabe, Sushi, Caden, Stavern e o time da Sangal que vem de Fuse ou Fize ou Feze, não, Feze é feio, Corey, Soulfly, Scrank e Kyube. Um salve também pra galera do chat que tá aí, o grande The Dark, ó, o Sublime, o Bruno Reiko, ah não, o Reiko tá aqui também, o Plim e o Baiano da Paraíba, a galera que tá por aí também assistindo os joguinhos em todos os canais da Galiz TV. Simplesmente a maior transmissão da história dos RMRs, cara. Maior cobertura, né? Nossa, essa granada aí não, hein, Scrank, tamo de olho. Cara, acho que quem tá cedo pode errar a granada, mas a gente tá vendo tudo, ó, a entrada aparentemente vem isso por bomb site da Alice, vão nipando aí o time da Sangal. Heroic, não sei se tá esperando, mas tem três jogadores pra B, então dependendo da decisão que tomar aqui a Sangal, o negócio pode complicar pra eles, cara, o Teses tá olhando. Tem jogador ali, ó, Teses, tentando os disparos de longe. E a Smoke na sequência, Starvern, que balaça pra cima do Fuse, cara. Vai ficando aí num 5x4, acaba caindo agora nas mãos do Soulfly, o Jab, o time da Heroic. Vai ficar sanduichado, velho, vai ter que conseguir kills aí, o Teses vai tentando. Abriu, mas não conseguem cair os dois jogadores, o Kiup, mano, pegou duas kills imediatas ali, duas kills sincronizadas, cara. O Frank tá por aqui pegando o Ifo das costas, e aí são dois jogadores vivos. Aqui vai azedando pro time da Heroic, que é somente o Keaton vivo agora, e já cai também. 1x0 pra Sangal, Rico. 1x0, que round rápido. Demorou um pouquinho pra estourar, mas quando acharam o timing, fizeram essa nipada, acharam seu espaço, né. Eu fiquei surpreso, o Keaton tinha defesa boa, como tu tinha dito, tinham três players da B. O problema é que o jogador que tava na banana, ele tem toda a responsabilidade em suas mãos, né. A partir do momento que ele perde esse duelo solitário, deixa eu me lembrar pra contra quem que ele perdeu o duelo, acho que foi contra o Soulfly? Acho que foi o Soulfly que abriu a banana. Quando ele perdeu esse duelo, acabou, né, praticamente o round ali, ficou todo mundo sanduichado mesmo, vai ser o termo correto. E aí foi o primeiro roundzinho pra Sangal, que, né, jogando contra a Heroic é um bom começo mesmo. Olha, olha isso, cara. Olha, teve troca de granada ali na banana, eu achei que o Keaton ia de base, mas a Heroic tinha a ganhar também, e eles capturaram o Soulfly, cara. Que doideira, hein. Ele falou que o Keaton é a cara do Edward Norton. Meu Deus. Quem é Edward Norton? Não sei. Nossa, não conhece Edward Norton. Claro que conhece, mas não lembrou quem é. Ah, é verdade, hein, mano. Parece mesmo, cara. Um pouco, né? Aparece. Aparece, um pouco, realmente. Agora que eu vi, não desverei mais. Olha o Stavern aí, ó, tentando adiantar, consegue aqui ir pra cima do Corey. Vantagem da Heroic ainda, pelo menos numérica, né, porque os armamentos não estão tão bons. Mas a C4 já tá plantada aí pelo time da Sangal. E aí você vai tentando achar alguma coisa no meio da Smoke aqui, não tem muito pra ele, tá todo mundo escondidinho. E aí a Heroic vai articular esse retake, hein. Eu acho que eles vão tentar, mas não tem nenhuma flash, cara, vai ser duríssimo ir pra Heroic. Kedian cravado lá de scout. O Fuse tá aqui no primeiro contato. Acaba caindo já o Sushi. Tem mais gente pra lá. Fuse acaba sendo eliminado, meu amigo. 2x2. O Tessis vai buscando, mas o Skirk é quem traz aqui. E o Kedian já tá lá na A, Rico. Já foi, já foi. O Dorddorton foi focado na sua carreira, né? É o momento pra tentar mais. Kedian meado. Não sei se vai guardar também. Vai. Toma. Olha aí ele, hein. Toma. Tá ótimo, né? Guardo AK. Kedian time, né? Todo dia em time ali o Plin. Pô. Pegou duas kills, cara. E AK de presente. É, apesar disso... Olha o que vai fazer aí. Ai, Heroic, hein. Ó, ele dropou AK. Forçou um M4. Mano, eles forçaram tudo. Eles são malucos, Rico. Eles fizeram isso ontem também, né? A gente ficou meio... Meio pá com isso. Sim, sim. Essas forçadas acabaram perdendo 4 rounds iniciais, né? Do mapa. Por causa disso. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Ontem não deu certo nem um pouco, né? Chuva de granadas de novo aí sendo trocada na banana. Queimando, hein, Kedian. Queimando, picho. Mano, ele perdeu metade do HP. Só... Um segundo de Molotov, ó. Ele já trocou de arma. Rara. Enquanto isso, a Sangal vai fazendo a baguncinha ali no meio. Duas kills. Na verdade, duas kills pra Heroic, né? A Sangal trouxe apenas o Staven. A Heroic que fez a baguncinha. E o Diaby vai abrindo ali pra cima do Fuse. Vai trazendo a eliminação. 4x2 agora. O time da Sangal vai sendo reduzido pouco a pouco. E olha só o forçado da Heroic valendo a pena aí, cara. 4x2 não tá bom. Nada bom pra Sangal porque eles não têm tanto domínio de mapa, né? Tão ali no meio ainda. Não sabem se tem gente no Nipo, no Xuxa. Tão procurando. O Cube... Que nervosa essa tela, hein, mano? Pelo amor de Deus. Para aí. Quieto, Cube. Vai indo pro lado, pro outro. Agora vai abrindo aí lentamente o Xuxa. Dois jogadores aqui dentro do bomb set da Heroic, hein? Pode ser um duelo bom pra Sangal ainda porque tá muito longe a rotação, cara. Cube vai abrindo. Pixel a pixel. Procurando a sua próxima vit. O Jab está ali em cima da caixa do Bomb. Vai tentando no Strip pegar a info. Depende demais, né? Essa é a primeira kill time da Heroic pra ter sucesso no round. A passagem vai acontecendo agora. Já consegue a primeira eliminação. Mais um Chap. The Killer, traz aí as tuas kills e o primeiro pontinho da Heroic. Encaixa. Fala dele. Fala desse roundzinho forçado. Com essa cara do Cajan, uma M4 e o round aí com as pistolas, na verdade. Acabou dando muito certo pra Heroic. Ontem, como a gente falou, não deu muito certo. Mas hoje já veio diferente aqui. E a caixa deu o primeiro round. Coloca a Sangal, inclusive, num forçado, né? Economia do TR não ajudou tanto quanto a gente normalmente espera. Até porque não teve plant, né? Isso já custa muito aí. E o round que eles ganharam também, se perderam todo mundo, né? É, e olha o Cajan aqui, meu amigo. Já jogando agressivo. Já mostrando o que veio hoje. Não tá de brincadeira, não, ele. O Baiano da Paraíba falou que a melhor arma do jogo é o último round, né? O Plim falou que vai tomar um pescotapo ali da posição do codizeira. Tomar um psicopata, né? Um pescotapo é uma das melhores palavras aí da língua portuguesa. E contestou ainda, hein? Falou que a 5-7 é a melhor arma do jogo. Eu não duvido muito não, cara. 5-7 de fato é diferente. Olha só a herói que avançando aí. Sem chance pra Sangle esse round, cara. O Cajan pescando na A, pescando na B aí. Jogadores da Sangle agora entendendo que podem ter 3 pro outro lado. Vão vindo aqui pro Bomb da A. Mas vão ter que confiar nessa mira aí pra tentar trazer esse round. Já tem avanço vindo pelo tapete. Pode surpreender aí o Sushi. Mas olha a bala do Skrank, hein? Vai trazer no jab. Não tem mais ninguém no Bomb, cara. Isso pode ser um plant de graça. O Cajan chegou pra pegar e aí o Sushi finalmente aparece. É o segundo ponto da Heroic 2x2, cara. Eu tô com aquele sentimento, Rico, que esse mapa vai ser um passeio da Heroic. Também tô achando. É o que a gente falou ontem sobre a partida da... Nossa, não vou lembrar. A gente falou exatamente isso. Que eu não achava que o time ia fazer 7 audios, né? Foi tu que disse, 6 Atomic. E o time acabou fazendo 6, né? Eu acho também que aqui é uma partida pra ser um speedrun, né? A Heroic tá aqui como total, né? Vantajosa, né? O que se espera é uma partida rápida deles. Mas o Sangal pode, né? Pode surpreender. Vamos ver. O Sangal que ganhou da Fantasy ontem, né? Acredito que foi da Fantasy. E a Heroic? A Heroic perdeu, né? A Heroic, eu acho que é uma partida que eu acho que foi a última do dia ontem, né? Eu acho. É, foi a última, aquele 16 a 2. Eu lembro que a gente... Também teve aquele pause no meio. Aquela... Ah, é verdade. Teve um... É, é verdade. Tem por aí, bro. É, complicado, complicado. Ontem eles... Recuperaram o jogo muito bem. Contra o Outsiders. Depois, depois daquele pause, acabou. E a Heroic. Hoje eles vêm aí pra jogar. E garantir só vaguinha, né? Faleu! Faleu no ponto, Cajun. Que que é isso, mano? Molotov... Na verdade, eu acho que o jogador veio do rato. E aí, surpreendeu o Cajun, né? Porque ele faz a Molotov pra poder pescar ali no MF. A Molotov tava queimando ainda. Não tenho certeza se veio do rato mesmo, não. Mas parece que sim. E aí, o diabo foi pego no meio da rua. Cara, vamos lá, é maravilhosa ali do Tesis. Mas não vai ser o suficiente pra impedir essa entrada aí do time da Heroic. Da Heroic não, perdoa. Da Sangal, que vai plantando a C4. E vai chegar no seu terceiro ponto. O Heroic vai guardar aqui essas duas armamentos. Crucial guardar esses armamentos aí. Apesar de que a economia deles não tá tão ruim, né? Mas ainda assim, melhor do que não guardar. Olha, essa skin de M4 eu nunca tinha visto, hein, Rico? E viu, não lembrava, não. É, também ela é mais discreta, né? Uma skin mais discreta. Mais conservadora, talvez. Exato, uma skin conservadora. Mas é bonito, é bonito. Provavelmente vale um carro. Um carro popular aí. No Brasil. Então, muito. Tô pensando em financiar um skin de M4 a 1 pra mim, Rico. Que eu tô sem skin de M4 a 1. Nossa, é... E já faz um tempinho que entrou o meta, né? Tudo bem. Quando aconteceu, quando começou a... Quando deu os buffs na M4 a 1s, Só dava aquelas... Aquelas M4 a 1s peladas no jogo, né? E agora... Agora todo mundo tem, menos eu, né? Eu também não tenho skin de M4 a 1s, porque não sei. Aí só tem aquela cinzinha, sabe? Cinzinha não, azul claro. Eu não sei como é o nome dos... Dos níveis, né? Dos tiers de arma. Mas aquela que todo mundo tem, que é aquela camuflada, sabe? É uma tristeza. É melhor do que a preta, né? Porque eu acho que a preta... Eu tenho a M4 a 4 padrão com os adesivos, que ficou da hora. Mas a M4 a 1, eu preciso de um skin, cara. Ela pede um skin. Pede, pede. Mas vamos lá, hein? Hound Arrubato aqui, no round número 7 desse inferno. Foi só a gente falar que achava que ia ser fácil, Que a Sangle foi e fez um ponto aí. Então, um herói que pressionado. Agora, economicamente. Apesar de que se perder esse, vai ter mais um armado na sequência, né? Falta de ter ganhado aquele forçado no round número... Dois, três, não é? Sim. O redomínio da banana por parte do CT. Aquele combo padrão de Smoke Molotov, né? Faltou a flashzinha aí pra... Avançar. Mas como tá só o Tesis vivo, O time da Heroic não ia arriscar. E a Sangle meteu louco, mano. Passou todo mundo na Smoke. Justamente, imagino eu, porque não teve a flash. E o Tesis é eliminado, meu amigo. Na sequência, vai tentando os disparos por ali da formação Staven. Mas olha a vida da Sangle. Dois jogadores muito minhados. A HE pode ser fatal, hein? A HE poderia ser fatal, mas pegou do carry. O carry tancou. O Corey tancou essa HE. Não levou ninguém aí no 5x4. A Heroic é adultíssima, Reiko. Muito adulto, muito paciente. Eu vejo a influência da Heroic, da Outsiders na Heroic. Porque os saves dele são o mesmo nível, né? É um retake impossível. Não adianta, sejamos sinceros. A B é um dos bons sites mais difíceis aí. De todos os mapas da rotação, a B da Inferno. Fazer o retake. Então, um 4x4 já seria um save, às vezes. E então, um 4x5, então, é cruel. Claro que não dá pra fazer save toda hora também, né? Estamos de olho aí nesses players que fazem save literalmente por qualquer motivo. Tem que tentar, às vezes. Tem que dar um pouquinho de confiança. Mas aqui é heróico, né? Porque aqui é adulto o negócio. Eles vão focar realmente nas coisas que tem mais probabilidade estatística, né? Tem uma equipe inteira de analistas fazendo os cálculos aí. O que faz, o que não faz. Sapone de Mare. Pra quem não fala italiano, tá? É o sabonete. O sabão de Mare, né? Aparentemente. Opa. Acabou também com a confiança. Eu pensei, nossa, o cara sabe italiano. Aí ele fala, aparentemente. Aí passou a minha confiança. Ai, cara. Pior que pode ser qualquer outra coisa, que eu não tenho a menor ideia, velho. O Plim falou aí no chat que não vem a hora de dar M4, tomar um nerf e voltar a subir, né? O sabão é de estar no mapa errado. Ai, Fabrício. Cara, eu acho que essa... Acho que não vai tomar nerf não a M4, hein? Se tomar é nerf econômico, talvez ela passe pra... 3.000... Não sei. Eu acho que ela já tá suficientemente bem nojivada. Eu acho que só precisa subir... Talvez subir 100 na M4A1S e descer 100 na M4A4 já é o suficiente. Eu acho. É mais econômico do que a arma em si, né? Porque agora com o spray que ela tá... Ela tá com pouca bala, mas ainda assim, o spray tá muito fácil. Na verdade, acho que... Sempre foi fácil, né? Sempre foi, exatamente. Acho que na verdade não é nem esse nerf que eu queria ver. Tem um nerf mais aleatório que eu gostaria de ver, que é o nerf da... Da precisão em movimento. Eu acho que a precisão em movimento dela é... É... Sei lá. Perdoa muito jogar a feia, sabe? O spray em movimento, os trechos mal feitos. Dá pra fazer com a M4A1S. É bom pra nós, é bom pros NILBA, Reiko. E aí vem a entrada da Sangal aqui pelo Nip, ó. Um sanduichado, defesa da Heroic, cara. São dois jogadores vivos só. O Sushi já traz a primeira aqui. O Diabe vai conseguindo mais duas eliminações. Na verdade, o Sushi pegou a segunda. E aí a entrada vai ser no Tenait aqui do time da Sangal. E, de repente, que que é isso, cara? Que defesa da Heroic aqui. 4x4, não perdeu nenhum jogador. Nada, não perdeu nada. Round perfeito mesmo. Defesa sem nenhum... Nenhum espacinho aí pra Sangal poder entrar. Também a Zeke não foi tão bem feita. No final dos contos aí. Depois de gastar muito utilitário. Não entraram com muita banca. Não entraram com nada, na verdade. Não teve nada encaixando. E é aquilo que eu falo. A Zeke... A gente sabe quando a Zeke é mal feita, né? Claro que tem muito contexto. Mas é um bom indicador. É quando você tem das câmeras que a gente vê no replay. Não tem ninguém cego. O Kling falou que vira outro FPS, né? Quando os caras começam a jogar com essas armas assim. Também acho. Eu acho que é um indicador muito ruim pro CS a gente ter armas assim. Claro que uma coisa é uma sub, né? Uma sub andar atirando, tudo bem. Eu acho que faz meio que parte do jogo. Se não for muito quebrado. Mas... A rifle fazer isso eu acho demais. Tem que tentar ele falar mesmo. Você não é fã da patinetada então, Rico? Eu não gosto, cara. Eu... Me irrita, cara. As vezes o cara pega o peruquinho e começa a se reposicionar e sai andando atirando. Porque o M4A1S é coisa mais feia, cara. Não pode acertar esse tipo. Uma vez ou outra tudo bem, mas toda hora, cara. Isso no MM vai ficando cada vez mais morrendo. Vamos ver se a gente vai ver alguma nesse jogo, hein? A entrada da Sangal aqui pelo meião tem já contato pelo Nip? Não. Já me fez de Molotov um pouco atrasado. E o Corey vai comendo, ó. Vai comendo espaço, meu amigo. Virou de lado, o diabo expirou a flecha amiga, mas o Corey não tava nem aí. E aí a entrada acontecendo. Agora erra o disparo por ali. O Sushi vai trazendo mais um, mas somente isso que ele faz mesmo é 4x2. A herói que se no outro round defendeu bem esse aqui, meu amigo. Uma jogada errada do Nip. Acabou com a defesa deles. Perfeita a colocação, Tony. Que é exatamente isso que aconteceu. Porque outra vez a Sangal focou aqui no Xuxa do tapete, né? Foi por aqui e fica muito fácil pra ir a defesa da herói. Que é simples a gente se reposicionar e todo mundo começou a trocar bala com a Xuxa. Ficou muita mira cruzada. A gente viu naquele round forçada, inclusive, da herói que encaixaram. Porque justamente um 2x2 no bomb site com uma defesa cruzada, uma areia e um bomb já é muito difícil. Agora, caindo o Cajun e tendo essa preocupação herói em lidar com o player que tá comendo a biblioteca é muito diferente. A gente já vê, saindo com 4 players vivos aí na economia, vai agradecendo. Eles vão começando a mostrar suas garras aqui do lado do TR. Quem sabe complicando a vida da herói que teve um duelo complicadíssimo contra a Outsiders, né? Caiu pro 1-1 na fase de grupos. Vai tentando aí a sua segunda vitória, cara. Um Major sem herói que seria no mínimo esquisito. Eu diria. Ou para plenamente. O psicopata do Cajun tem que estar lá, né? Ele tem que estar lá. Não é possível. Eu acho que se ele vier pro Brasil, ele vai ficar mais maluco do que ele já é. Vai piorar o negócio. Ele errou um disparo importante aqui, né? Teve pezinho ali, eu acho que ele viu o jogador da caverna. Opa, vazou o cano. Vazou o cano. Mas aí, Keydian, dormiu no ponto, meu mano. Descendo aí do time da Sangal pelo tapete. Mas o Sushi vai mostrando aí as suas garras. Vai trazendo dois jogadores. O Jab também consegue aqui o dele. E aí é somente o Scrank vivo, né? Sozinho aqui no 1x3. A Molotov tira de posição. E aí o Tesis finaliza o round. O quinto ponto da herói que o jogo tá indo pra um lado e depois pro outro. Tá bem disputado aqui, cara, essa primeira metade. Tá bem mais disputado do que eu esperava. Sendo sincero, porque Sangal já fazendo cinco pontos contra herói. Que é uma coisa surpreendente logo cedo no round. No mapa, desculpe. É o que eu falei. Eu achava que nem iam fazer, chegar perto do set. No final do mapa, eles já estão perto do set agora. Então, tô mostrando o seu jogo, sim. Tão forte isso aí, por enquanto. Mas, 5x5. O mapa é democrático, a gente sabe disso. Valeu. Oi. Eita, sofá. E aí não deu muito bom, não, cara. Ele ficou muito perto da Moreta aí pra mirar no Staven, que consegue a primeira kill. Mas cai na sequência também. A herói que vai tendo vantagem. Mano, olha essa gaeta do Tesis, cara. Praticamente entregou na mão do Corey aí. Quase um delivery. E aí no 4x3, agora o time da herói que tem a vantagem de um jogador. A Sangal vai se reunindo pela banana. Deve tentar essa entrada na B. Bastante granada ainda pra eles, né, Rico? Tem três Smokes ainda pra reposicionar o Cajun. Não pode errar. Ué. Crank do céu. O que que é isso, mano? Sem strafe e sem nada. Botou a C4 já herói que aí... Um minuto ainda pra trabalhar, o Fuji recupera. Eles vão dando meia volta. Vão se encaminhando aqui pro bomb site da A dessa vez. Mas olha onde já tem gente avançado, hein? Ó. Ó. Ó o Sushi, ó. Avançou o tapete e pegou aqui no Kyube. Tá sozinho o Fuji agora. E aí é fuso de timing, velho. 42 segundos pra ele guardar. Eu acho que ele não vai tentar esse round não, né? Não, aqui não tenta. Aqui não deveria tentar, pelo menos. Que round de bisonho do Scrooge? O que que ele fez, cara? Ele trouxe sozinho com a C4 na mão ainda. Não deu strafe. Tendo um Alper lá, que obviamente vai ser posicionado. Praticamente é uma regra, né? Não tem calo perfeito específico de onde a gente tem o Alper. Assuma que ele está aí. Porque ele... Nesse nível o cara vai estar sempre rotacionando. Não é MM que o cara vai estar sempre no mesmo bombe. Então... Meio perigoso. Não fizeram as granadas. E é o que eu sempre falo. Eu odeio ver o player entrando no bombe com o gradado no bolso. Tudo bem que a play de contato pode ser importante até porque... Pra poder pegar um pouco mais de informação. Às vezes surpreender o CTs e não... E tomar aquela mole no pé. Mas pelo menos o strafezinho tem que ter, né? Dá aquele bracinho. É, meu amigo. O Vitor, ele chegou aí no chat falando que só tem tarado pro CS aqui. Ele tá 100% certo, Vitor. Desde as 6 da manhã. Esse é o segundo jogo, hein, Vitor. Acordou tarde você, meu mano. Acordou tarde ainda. O CS começou cedo, realmente. Perdeu o pau que a Fnatic tomou da B8. Olha o The Dark aí também. É, o The Dark. Nunca assiste, é verdade. Eu também não. Nunca vi o Dark no chat, não. Cara, aqui, quem consegue a primeira aqui, ó. Busque o guard do AWP, ó. Primeiro aqui vai pro time da Sangal. Apesar disso, eles não têm os melhores armamentos. Imagino, meu, que vão tentar pegar a arminha ali. E dropou no tapete, né? Tá aí, ó. Galerinha já se juntando aí. Pra meter o RJ na SM4. E veio a flecha ainda pra abrir, cara. O time da Sangal tá jogando direitinho, ó. E aí, fazendo um herói aqui com três players aqui pra A. Vou fazer essa aposta. É normal, né? Vou fazer uma aposta, mas por enquanto o Sangal segue aqui. Se o Jerby der aquela de curioso, pode ser caro. E deu, hein? O Tessis, na verdade. Foi olhar ali no meio e pegou Corey. Como eles imaginam aí? E... E... Mano, na verdade, eles podem imaginar que é um eco, né? Por isso vão dando a cara mais... Mais... Desplicentemente. Mas, na verdade, todos os jogadores da Sangal estão de colete. Então... Tem vida fácil também não. Se tá abrindo achando que vai pegar uma kill rápida, né? Pode ser que não. O Cube vai abrindo aí o meião com a sua Eagle. Pouca vida com ele. Então, vai ser do homem que vai metendo o louco mesmo. E vai ser manipada, cara. Já são dois jogadores da Heroic aqui. Vamos pro site da B. O Cade não tá de olho nessa passagem. Meu amigo, passou a milhão ali. O Cube. O Cade vai se reposicionando agora. Tem jogador dentro do Bomb. A entrada já acontecendo aí na B, cara. O Starven tá por ali. Vai ter que segurar o Rojão. Kill do Caden. Kill do Starven. Mais um Skrank que consegue a vingança. E aí, não tem tempo pra plantar C4. Meu Deus do céu, velho. Uma H.E. salvou o time da Heroic. Caramba, que desespero, né? Aí, pra Sangal. Eles acharam o lugar certíssimo. A Call foi perfeita. Vamos no Nip. Vamos, né? Fazer esse splitzinho pra B. É uma ótima Call. Mas chegou muito tarde no meio do round. Fizeram... Quando estavam realmente comendo CT, já tinha 30 segundos. Ainda tinha que passar pela mira do Cade. Na verdade, já eram 25 segundos. Aí, ficou caro mesmo pra Sangal. Se eles não tivessem entrado com mais tempo, teriam uma chance aí de limpar o Bomb, pelo menos. Fica mais um pontinho pra Heroic. Mas o Sangal tá dando sufoco, sim. Era um round que eles tinham investido. E aqui, guardou essa Alp. Guardou esse M4. A grana fica estranha, né, Atomic? Porque o Fizz e o Skrank, eles não investem, né? Porque não tem dinheiro nenhum. O resto do time faz esse eco. E o próximo vai ter dois persos quebrados. Tá bagunçado o negócio, cara. Bagunçadíssimo, né? Parece replay do round anterior. Tava que ir pro Rafa Souza, inimigo da Big, que chegou aqui. E o... Mano, o Tom Bolado já mandou que a Big vai passar 3-0 hoje. Ele tá precisando de vitória aqui, a Heroic. Nossa, com certeza. Opa! Olha o Starman. Meu amigo! Bala de troco pra cima do time da Sangal. 4 kills do Starman. E o round pra Heroic. Um eco que parecia que poderia ser complicado. E o Starman foi lá, falou, deixa com o pai. E resolveu a parada. Resolvida a situação, realmente. Como eu falei, olha como fica estranho. Agora é o momento da compra. Sangal fez um eco com 100 loss bonus em dois players. O Fizz e o Scrank não tem nada, praticamente, pra jogar aqui. Fez esse colete, eu fiz. Não sei se ele consegue colocar ainda uma Galil, na verdade. Então, deu até mais sorte do que eu imaginei que ia dar. E fez aquele pause de táticos também, porque agora ele vai começar a cada vez dominar mais a partida. Faz um tempinho que tá com esse quinto round aí, a equipe da Sangal. Fazer quatro rounds já, na verdade. Sprayzinho bom, né? Mas é o que eu falei. O Starman tava levemente se movendo aí. Eu tô vendo isso, hein? Tô cobrando sim da Valve, pelo amor de Deus. O cara faz esse spray aí, dando essas leves movimentaçõezinhas pra esquerda e pra direita. Enquanto o metralha com uma Mi 4x4 pra ver onde é que vai essa bala. Lá no teto. Ai, cara. Tá aí, hein, herói que... Abrindo um pouco mais de vantagem sobre a Sangal. A Ivete Sangal. E aí, agora a chance de chegar o seu aluno no ponto agora, mas não vai ser fácil, hein? Acabou que ficou só com uma M4 e a Galil, né? Aí, quer dizer, uma é Mac-10 e uma Galil. É que não foi... Meu Deus do céu, Starman. Que isso, cara? Ele vai fugindo, ó. Meteu o loucão ali no meio. A herói que faz uma batida excelente ali, né? De granadas e smoke lá. Mano, o cara... Pensaram direitinho em todos os aspectos desse avanço. E aí, já meteu 3 na B, Rick. É, rotacionaram todo mundo pra B, mas acho que o Cajun vai dar uma olhada, vai fazer algumas granadas, talvez largar as suas, e rotacionar ele volta, porque tá perigosa essa A. Geralmente, quando esses rounds são mais lentos e param um pouco o jogo, a Sangal perde um kill, eles vão pra A. Geralmente, eles exploram o Nip. Então, essa é a tendência. Parece que vai ser repetir esse tipo de round. Enquanto aqui tá defasado a defesa do herói. É, entrada do meio de novo, e tão gostando desse Nip aí. A Sangal, ó. Vai passando aqui o Soulfly. Ganhando espaço. O que foi pra tapar ali a região da biblioteca? E eles vão dando uma volta, deixaram o Soulfly lá e vieram pro Xuxo. O Sushi tá por aqui, esperando a entrada. Desi vai tentando acertar algum, mas é o Soulfly que pega primeiro aqui os Teses e Starvern com duas pro time da Heroic. Acaba caindo o terceiro jogador e o Cajun chega pelas costas pra resolver. Tá aí, meu amigo. O nono ponto da Heroic, Rick. Novamente, o Sangal demorando muito pra entrar. Não sei se concorda comigo, mas eles estão se duvidando muito. Tomou a decisão de ir pra A, vai de uma vez, faz as smokes aí, no arco e na biblioteca. E esses smokes já estavam passando, já estavam caindo. Deu tempo dessa rotação entrar lá da B, fazer toda a volta e participar desses duelos iniciais no Bomb antes mesmo da Sangal você colocar ali e tirar o player do Bomb. Então, não é bom esse tipo de decisão, essa demora, né, na verdade. E agora eu vou ter que lutar pelo sexto round, pelo menos. Olha o que chegou aí no chat, Rickão. Foi aí, o Napa. Salve. Salve. Chegou. Chegou chegando aí. Não tem coisa de Napa. Um aqui pra cada lado aqui no round número 15, último da primeira metade. time da Heroic perdeu o Stavern que tá 15 barra 6, tá jogando o Stavern, hein. E a Sangal perdeu o Scrank. 9x5, pode ser um 10x5 da Heroic que tá jogando melhor, né, como o placar mesmo diz. Esse Cangal também, às vezes, surpreende de vez em quando. Vamos ver se dessa vez eles vão conseguir. pelo menos essa vez são uma igualdade numérica, né. Primeira vez que eles trocam esse primeiro kill. E aí, a entrada vai ser pelo Xuxi, hein. Tá sozinho o Sushi pra cá. Vai esperando aí a passagem. Meu amigo, o Sunfly atropelou o Sushi ali, meu amigo. É Sushi passado que vai tendo aqui no bobsite da Arrico. É um retake praticamente impossível, né. Não é totalmente impossível, mas o 3x4 agora, o C4 no chão. Não tem nem smoke aí aqui pra Heroic. Vai ser um trabalho árduo. Ele foi passando o Kedin já captura o Soulfly e agora 3x3. Aí vindo juntinho aí o time da Heroic, ó. Flash Bank voando. O Fuzio tá bem posicionado. A passagem já acontecendo. A primeira aqui é do Kiwi. Kiwi, na verdade. Fuzio e Kiwi fazendo trabalho pra Sangau. E aí, meu amigo? 9x6. E voltamos, senhoras e senhores. Piston Rod na tela aqui. Heroic contra Sangau. Heroic agora passa pro lado TR. A Sangau para o lado CT. Ricão. Aí. Tô aqui. Cá estamos. Tava acompanhando as discussões no chat aí, o pessoal falando que é farsa ou não é farsa, se o Top 10 tá defasado ou não, se a gente tem que aceitar esses times aí perdendo pra TR 2 e TR 3. É uma... Eu adoro essas discussões, né? Só deixa o jogo mais interessante. É. 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 É isso aí. É isso aí, Tessis Star Wars. Que isso, hein, cara? Duas skills rápidas pra Heroic avançando. Meu amigo, que... Olha ele. O pescotapo aí pra cima da Sangau. é 5x1, é somente o Scrank. Né? E como a gente falou ontem aí, o Scrank já vai de vamos fugir daqui. Não vai não. Vai. Nossa. Técimo ponto da Heroic 10x6. 10x6. E o pistol era importantíssimo pra Sangau, né, Tormi? Não veio aí, já vai se distanciando. Cada vez mais a Heroic vai se confirmando aí como favorita realmente nessa partida. E veio reforçado, inclusive, hein? Quatro possíveis pedradas aí nessa Sangau. Forçado, hein? Forçado porque, né? 10x6, se tu fizer o Echo é o 11, aí tem um armado que basicamente é o armado do jogo. Eles teriam poucas granadas de CT aí. Então forçaram pra tentar pelo menos brigar aí quando sabe que é a Heroic não tem os melhores armamentos também ainda, né? Esse foi um pistol? Perguntou... Foi um pistol, cara. Plus, né? É... Nem pareceu, né? Foi um... Express esse aí. Voados! Os caras estão apressados lá, cara. Deve ser a hora do almoço já em Malta. É literalmente a hora do almoço. Perfeito. Colocação. Eles estão em Malta ou eles estão na Suécia? Em Malta, né? Suécia acho que é só os americanos. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Em Malta é os europeus. Tá em casa, Napon? Opa, que goate, hein, cara? Nice. Aí, hein, ó. 17º round de 50 segundos faltando aí no relógio. Em casa? Eu não sei mais onde eu tô, Napon. Quando eu tenho que acordar e ainda tá escuro eu fico atordoado até a hora de dormir, cara. É verdade. Aqui tá chovendo, então eu acordei e pensei ué, é de noite ainda? E vem a entrada agora, hein? Scrank. Vai ser na defesa do time da Sangal mas a passagem acontecendo no plant da C4 vai vir com tranquilidade pro Cajun aí. Vai ser já uma call de save aí pra Sangal, Rico. Gostei, gostei, gostei. Eu acho isso aí um jogo adulto, né? Tem chance de fazer esse retake? Sendo sincero? Não. Não existe possibilidade nenhuma de CT que acontecer. No máximo eles conseguem derrubar três ou quatro bonecos heróis que vão perder garantidamente o round se eles tentarem. Então, próxima eco mesmo tem o loss bonus, é CT, né? TR a gente veria completamente diferente, mas CT tem que guardar mesmo. Vamos fazer o loss bonus e no próximo eles tem uma segunda chance, né? mais um round forçado, só que com bônus guardadinho no bolso. Mas o décimo primeiro da Heroic já encaixa e veremos se vai ser aquela realidade que eu imaginei que a Sangal provavelmente não faria nenhum set pro round. A Heroic tem que garantir aqui, então, no 1-1, né? E você espera que eles se qualifiquem. A gente teve até aquele vídeo no Twitter lá, o pessoal da Heroic falando que queria muito ir pra esse Major, que sabia que não ia ser fácil, mas que eles queriam muito jogar aqui no Rio. Eu não, eu tenho medo do que pode se tornar o Kid no Rio real, velho. Ele ia montar a gangue dele. Imagina, meu Deus. Vamos lá, hein? Vamos ver se agora tem mais sorte e o time da Sangal com essas pistolinhas por enquanto. Herói que não vai dando tudo pra caro, né? Já dominou o MF, vem o Smoke, para o Nip. Três jogadores aqui na região, cara. Core e seus companheiros. Gostei, achei exótica a play deles aí, mas por enquanto o Herói que tá indo pro outro lado vai desviando desse problemão poderia ser essa entrada no Nip. Se for pra B, aqui só tá sozinho aí o Scrank, já tá meio... já tá meio meado, mas quase nada. Não tem nem uma granadinha também, aí é F pra ele. tá vendido o Scrank, hein, cara. Vai ser questão de tempo aqui, ó. A entrada da Herói que vai ser pra cá. O mesmo jogador está sendo o Galvão rotacionando e o Scrank vai se escondendo, mas tá queimando, bicho. Tá pegando fogo o Scrank. Pelo amor de Deus, a Flash foi lindíssima aí, hein, cara. É uma kill de Molotov praticamente. E aí o time da Sangal vai sendo desilmado lá na base CT. O Cajun vai buscando a sua 18ª eliminação e é somente o kill-be-vivo agora no 5x1. Ele sabe que aqui já foi, meus amigos. Vai ser aí 12º ponto da Herói que dá uma bala de troco ainda pra cima do Sushi. Mas é isso, cara. Vai ser o 4x1 mais difícil da vida dele, né? E uma arma pra pegar... Era uma Mac 10? Estava ali, era, né? Era uma Mac. Aí é. Ficando vivo ainda já é um milagre. É, ele tem um colete 2 pra guardar, né? Então... Então ruim assim. Agora vai ficar muito mais difícil, cara. Olha, a noção do player, hein? Ele levantou a mira esperando a abertura do Kidion pulando, mas o Kidion veio por baixo, cara. É isso, né? Os gameplays mentais aí também tem aqui no Major e tem muito. Mais um roundzinho pra Herói. Agora sim vai vir o Armada Sangal. Quero ver se eles vão mudar um pouco esse jogo. Vocês vão conseguir se recuperar, né? Não conseguir jogar o CT. Às vezes, quando começa desse jeito cruel, quando começa o TR já encaixado do outro time, o time CT não consegue nem mostrar o seu jogo, né? Não consegue nem começar a aquecer aí e treinar seus setups, né? Não vejo se vai ser assim pra Sangal. Alp do Fizz. Isso vai fazer a diferença WP do suequinho. Bom dia pro VNX. Seja bem-vindo aí, meu mano. Discussões acalorradas aí no chat, hein? Eu tô acompanhando ao mesmo tempo, tentando um olho no chat e olho aqui no jogo. Adoro ver essas discussões, né? Acho que mostra como a gente ama esse jogo, na verdade, né? Eu odeio às vezes também. Eu acho que eu odeio mais do que eu amo, Rico. Eu acho que é sempre um equilíbrio pra mim que é o yin e yang, né? Odeio quando eu jogo, amo quando eu assisto, né? É real. Ou amo quando estou ganhando, né? Tem isso também. Vamos lá, cara. 12,6. O domínio da banana sendo realizado aí. O HE do Skrank, hein? Skrank é o homem da B, cara. Mais uma vez, sozinho aqui, sendo o responsável pela defesa desse bombsite. Mas já chamou o backup, né? Tá sentindo que tá esquisito por ali. Vem o Smoke na base CT. Ele tem Flash e tem Molotov também, hein? Não tem. Não, não tem não. Tem não. Vai ter que abrir. Abriu tanto, meu amigo. Kill do Skrank. Troca de dois pra dois. AC4 vai passando aí pro plant com o Cajun. Vamos ver se o Fuzio vai querer abrir, não. Não vai querer arriscar aí o seu posicionamento. E tem jab daquilo aí nas costas ainda. Tá bem longe essa costinha do jab, mas pode dar prejuízo, cara. Já imagina que tem dois jogadores pra base e agora vai acelerando. Vai acelerando. O tempo da AC4 vai passando e vai vindo lá sangral. Também gostou do jab, hein? Vai mostrando que vai acontecer por ali. Vai chegando agora. Vai trazendo aqui em cima do Corey. E aí, é somente o Fizio vivo. 2x1 sem defuse, sem nada pra usar. Esse round vai ficando pra Heroic, cara. Tá aí. Sei o que fazer. Ficou vendido. 13 pra Heroic, 6 pra Sangal, Rico. É isso. 13º encaixou a Heroic e eu não entendo porque a Sangal continua jogando com o Scrank tão solitário, né? Não estão agressivando o banana, não estão tentando brigar pra essa região. Mas eu tenho que variar um pouco o setup. A Heroic já sabe disso. Já identificou essa fraqueza e continua indo pra cá. Da mesma forma que a Sangal tava fazendo com o Nip, da Heroic. Quando a Sangal tava no TR, eles sabiam que a Heroic não tava jogando muito pro Nip, jogando mais pro Xuxa. Eles estavam explorando essa região. A Heroic provavelmente vai continuar fazendo a mesma coisa. Explorando a região em que sabem que a Sangal não tá fortificando. Tudo bem que vem a rotação. Tinha os três players com a... Nossa, não sei. É isso, Corey. Pedrada, meu amigo. Adoro quando me interrompem a minha análise pra dar essas pedradas. Perfeito. O Caitlyn vai sair curado aí da maluquice dele depois de tomar essa na testa. 22 kills pro Caitlyn, hein? 22 barra 6, mano. Tá um absurdo do que esse cara tá jogando. Tezes vai se aproximando aqui. Tá nipada, né? Passaram tranquilinhos ali os jogadores da Heroic. E a C4 vai voltar lá pra banana. Eles vão sanduichar. Vai ser um sanduíche de banana aí, velho. Nesse... Bom site da B. Tem três jogadores avançados da Sangal. Meu amigo, olha o que pode acontecer nesse round. mais uma na testa ali de Eagle do jogador da Heroic. Mas o Tezes veio como segundo costinha. Na verdade, veio com o costinha agora, né? Aparecendo aí pra cima do Fize. Tem a C4 dropada. Vai ter que ganhar o duelo. E o duelo é ganho. Agora somente dois jogadores vivos aí pra Sangal que teve a chance, né? de dominar a banana de brigar pelo dominio da C4 ali que tava dropada mas vão padecendo aí nas mãos da Heroic. O Staven tá bem posicionado também. Tem jogador lá na banana ainda. O time da Heroic planta a C4. Vai, quem sabe, confirmando o décimo quarto ponto. O Staven do spray duas kills pra ele. E tá aí, meu amigo. O décimo quarto deles. Décimo quarto e não deu, né? As duas pedrairas fizeram sonhar, pelo menos. Eu pensei que existia um mundo, né? Podia tá vindo aquele desastre aquele round proibido. Não veio aí no final das contas o Heroic mais uma vez com o Costinha com o Lurker fazendo uma efetividade gigantesca no round. Poderia ser completamente diferente se conseguissem se manter ele trocando francamente pela banana. Mas agora é o momento em que a Sangal tem que se consagrar. Tem que jogar um pouco mais agressivo. Tá muito esperando aí só sendo pacientes e achando que o Heroic não vai fazer uma exec muito bem feita mas a gente sabe que o Heroic o nível do jogo aqui é muito alto. É, a Sangal precisa levantar poeira aqui, Rico para cima do time da Heroic e quem sabe seja o Fuse ou Fize ou P.A.G.A.S. vai tentando achar aqui mais uma vantagem ele já trouxe aqui o de igualdade vai agressivando eu acho que ele escutou essa movimentação tá tá alguém desistiu do de igualdade alguém desistiu do jogo cara ai ai é possível um negócio desse cara 4x4 ai mano o cameraman desistiu da partida é isso meu amigo onde foi o DJ né hoje é o cameraman ele falou que os caras não estão assistindo o jogo lá não estou assistindo estou assistindo eu estava testando a tela né estava vendo se a gente estava esperto 30 segundos hein cara o herói que vai ter que ir vai ter que ir pra cima vai escutando a movimentação vem um backup do time da Sangal mas o Fuse está isolado o Corey é eliminado e o Cade traz o Soulfly também ali pelo Nip 2x4 a Sangal não encontra nenhum abresso e olha Chab Chab the Killer o nome da fera meu amigo que jogada pra trazer o match point pra herói que que jogada como é que como é que esse kill acontece ali na entrada do bombsite não sei como isso é possível estava na posição boa a Sangal pra fazer essa defesa mas desabou desandou a maionese agora são 9 chances aí pra equipe da Herói finalizar o jogo é muita oportunidade tem muito tempo e parece vai se tornando cada vez mais real né não vai pontuar 7 não o Atomic acertou ontem talvez eu acerte hoje vamos ver depende aí tem duas melhores armas no jogo né pelo menos isso pra compensar pelo cube que tá sem arma meu Jesus aí não vamos ver vamos ver hein guys lembrando que na sequência teremos Phase vs Sprout hein MD3 cara MD3 é bom vamos ver se a Phase vai ser ativada ou vai continuar tomando sufoco é porque a Sprout tava jogando bem ontem né ontem tava boa tava muito boa e aí domínio da banana da Heroic vamos pra cima da M4 aí da M4 que tá aqui pro bombosite da B do time da Sangal é F aí aí meu amigo o Skrank vai ter um trabalho difícil consegue apenas um aqui o Tessis o nome da fera que vai abrindo bombosite tá bem aí pro time da Heroic e o Jab olha o Jab olha o Jab quase tomou também né mas fez um costinha incrível aí mano que paciência dele dois jogadores vivos só pra Sangal num retake que meu amigo seria homérico de se fazer mas eles vêm né tem que acreditar não tem mais opção que o Ubi vem por aqui com sua fama pode ter dois jogadores abrindo pra cima dele ou ele abrindo pra cima de dois aí cai nas mãos do Kedjan e é somente o Fuse vivo agora num 3x1 precisa operar o maior milagre da carreira cara mas tem Molotov ainda tem tudo disponível o time da Heroic e aí vai acabando mas calma 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 não não tem nada de calma não tem nada de calma vitória da Heroic Ricão 16x6 é isso sem calma 16x6 acertei o meu né agora a gente tá emparelhado aí empatamos nossas previsões né Tomi